Preparem-se, pessoal! Temos uma nova edição especial do Mengão em 60 segundos, com duas atualizações sobre os reforços e as movimentações da equipe. Na ação, estejam atentos, pois aqui é o lugar para ficar por dentro de tudo, diariamente, a partir das 6 horas e 15 da manhã. Não percam! Além disso, estamos de olho na possível chegada de um craque de peso para reforçar nosso time. Mas antes, confiram a primeira notícia fresquinha que acabou de sair. Olha isso! O Flamengo continua sua investida no mercado de transferências, mirando agora outro destaque do River Plate, além de de La Cruz. O clube já anunciou duas contratações para reforçar o elenco na temporada de futebol brasileiro. O primeiro reforço foi o meio-campista uruguaio Nicolás de La Cruz, figura central do River Plate nas últimas temporadas, já tendo disputado cinco jogos pelo rubro-negro. Além dele, o lateral-esquerdo Matias Vina, bicampeão da Libertadores pelo Palmeiras, também foi contratado, vindo do Sassuolo, da Itália. Contudo, a diretoria liderada por Marcos Brás continua em busca de reforços, especialmente na defesa. Léo Ortiz é o principal alvo, mas outros nomes também estão sendo considerados. Segundo o portal argentino El Crack Deportivo, o Flamengo demonstrou interesse no zagueiro Paulo Díaz, destaque do River Plate. O chileno, multicampeão na Argentina, está no Milonários desde 2020 e já acumula seis jogos em 2024. No entanto, a negociação não será simples, pois Díaz renovou recentemente seu contrato com o River Plate até o final de 2026. Ao longo de sua carreira, o jogador de 29 anos passou por clubes como Al-Ali, San Lorenzo, Colo Colo e Palestino, onde começou sua trajetória profissional. E aí na ação, faça como muitos torcedores aqui no canal, já digam para mim o que vocês acham dessa nova opção para a zaga. Paulo Díaz seria uma boa contratação, para o Mengão? Sim ou não? Qual sua opinião? Agora como prometido, vamos falar sobre a segunda notícia, uma surpresa no mercado da bola, que vocês meus torcedores com certeza vão gostar, o clube de regatas do Flamengo está mirando alto em sua busca por reforços para o ataque. E o nome que tem agitado o mercado da bola é o de Robert Lewandowski, atualmente no Barcelona. Com a possibilidade de contar com um dos maiores artilheiros da atualidade, o Mengão almeja fortalecer ainda mais seu poder ofensivo e proporcionará aos torcedores momentos de emoção e glória nos gramados do Maracanã. Lewandowski-Dispenser Apresenta Coes Conhecido por sua capacidade de finalização, posicionamento dentro da área e faro de gol apurado, o atacante polonês é um dos jogadores mais temidos pelos defensores adversários em todo o mundo. Sua trajetória de sucesso no Bayern de Munique e no Barcelona o credência como um dos grandes nomes do futebol mundial. No Flamengo, Lewandowski encontraria um ambiente propício para continuar brilhando em sua carreira. Sua capacidade de atuar como centroavante, combinada com sua técnica refinada e instinto goleador, se encaixaria perfeitamente no estilo de jogo ofensivo e envolvente do Mengão, proporcionando mais opções de ataque e aumentando a eficiência na hora de balançar as redes adversárias. A possível chegada de Lewandowski seria recebida com entusiasmo pela torcida rubro-negra, que reconhece o talento e o prestígio do atacante polonês. Sonhar com o artilheiro do calibre de Lewandowski vestindo o manto sagrado é motivo de empolgação para os torcedores do Flamengo, que já vislumbram o craque marcando gols e ajudando o time a conquistar títulos importantes. Embora ainda estejamos nos estágios iniciais das negociações, a possibilidade de Lewandowski defender o Flamengo já tem agitado o mercado da bola. Se essa transferência se concretizar, o Mengão estará garantindo um reforço de peso para seu setor ofensivo e aumentando suas chances de sucesso nas competições. Resta agora guardar os desdobramentos das negociações e torcer para que Lewandowski possa em breve estar vestindo o manto sagrado e fazendo história no Flamengo. Então na ação será que Lewandowski viria para o Mengão? Muitos torcedores já sonham com essa contratação, e você? Fique ligado para as próximas atualizações. Gostaríamos agora de ouvir a sua opinião. É importante lembrar que seu feedback é valioso para nós. E também, deixe aquele like e ative o sininho para não perder nenhum vídeo e seja mais um dos muitos torcedores inscritos aqui no canal. Obrigado pela audiência e já vamos deixar para vocês outro vídeo na tela com outra notícia quentinha. Agradeço por ter assistido o vídeo e trarei qualquer novidade em primeira mão para vocês. E não esqueça, se chegou até aqui, deixe um beijo para Soraya e deixe seu nome abaixo nos comentários.